Benjamim Constante do Sul está localizado na região sul do Brasil, ao norte do estado do Rio Grande do Sul. A cidadezinha de pouco mais de 2.300 habitantes encanta pela simplicidade, organização e boa estrutura que apresenta a quem faz parte desta terra e também aos turistas que visitam o local. Tudo começou em 1927, quando algumas famílias se encontraram na atual cidade, que antigamente era apenas uma comunidade, instalando comércios e a partir disso, construindo a igreja e uma escola. Os povos indígenas também habitavam os territórios das atuais reservas indígenas Caigang e Guarani, convivendo com as comunidades locais. A emancipação ocorreu em 29 de dezembro de 1995, pois antes pertencia a São Valentim, completando este ano 22 anos de município. O prefeito Itacir Hockmann, gestor experiente na cidade, fazendo parte da política do município há mais de 20 anos e do executivo há 9 anos, conta que as boas mudanças ocorreram em prol do bem-estar e melhorias da infraestrutura para os cidadãos que usufruem de pontos como a unidade básica de saúde, as escolas e também asfaltos para o melhor andamento do trânsito. É muito bom, muito gratificante. Com certeza a gente tem somente a agradecer à população pelo apoio que tem nos dado. E a gente está conseguindo mudar a realidade das pessoas, da família, tendo mais qualidade de vida para a nossa população. As escolas municipais da cidade contam com uma estrutura de última geração, contendo todo o suporte e programas para interação com os alunos, incentivando o interesse pelos estudos. Bom, tem aqui o teatro, que é na terça de manhã, no turno contrário da nossa aula, que é bem legal. Tem também a aula de heredação, que é algo muito importante para o nosso futuro. Eu acho bem legal essas atividades. A área da saúde do município também encontra-se em excelente forma. Logo ao chegar na unidade básica, encontra-se um ambiente equipado com os devidos materiais para atendimento da população, funcionários dedicados e profissionais capacitados. Olha, principalmente o nosso município hoje se encontra muito bem, na verdade, né? A gente está fazendo o possível para a população de Benjamin Constante do Sul, com o apoio do nosso prefeito municipal, Itacir, juntamente com a Maria Gaspareta, tanto na área do transporte, dos remédios, no agendamento para os pacientes e até a Rechim. Acho que, assim, estamos hoje, atualmente estamos bem no nosso município, na área de saúde. É ótimo o atendimento aqui, porque tudo o que a gente precisa vem aqui em conta mesmo. Remédio, atendimento com a enfermeira, com o médico, com o prefeito. Aqui não tem do que reclamar, está 100% bom. E chegando aqui na unidade básica de saúde do município, a gente se deu de cara com esse quadro aqui, que tem todos os valores nutricionais. Conversando um pouquinho com a nutricionista Fabiele, né? Fabiele, qual a importância de repassar para a população de Benjamin Constante do Sul todas essas referências nutricionais? Então, nós colocamos aqui alguns produtos industrializados, que são muito utilizados, né? Principalmente para as crianças, né? Então, assim, as crianças jovens estão utilizando muito esses produtos. Aqui nós colocamos a forma real da quantidade de açúcar, a quantidade de sal e gordura de alguns alimentos. Então, essa forma de colocar a quantia do açúcar, do sal e da gordura, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que realmente que está ali descrito na informação nutricional dos produtos. E como é que funciona todo esse plano alimentar que é feito, as consultas realizadas aos munícipes aqui de Benjamin? Aqui na unidade de saúde. Então, é feito encaminhamento pelo médico, né? E a gente acaba fazendo o atendimento individualizado. Nós também temos grupos, né? Que o nosso município dispõe, né? Grupos de atividade física, de educação alimentar, né? Atividades nas escolas também que são realizadas. Então, não só o atendimento individualizado. Além de todos estes feitos, o executivo do prefeito Itacir também realizou a compra de tratores, plantadeiras, patrolas, saneamento básico do município, água botável e também um complexo esportivo para a cidade, que virou uma das principais áreas de lazer dos munícipes de Benjamin Constante do Sul. E os munícipes de Benjamin Constante do Sul também podem contar com o centro esportivo, que conta com quadras, o ginásio, também campo de futebol, quadra de areia e o centro de convivência dos idosos. Além dessa academia natural, que quem mora na cidade pode vir a qualquer momento praticar exercícios físicos. Outro projeto foi o campo de futebol e a escola da Reserva Indígena, uma das únicas do Brasil. Parabenizar a nossa administração, o prefeito municipal, pelo grande apoio que tem dado a educação aqui na nossa comunidade indígena. E parabenizar também a nossa comunidade por ter essa estrutura, ter conquistado, é uma conquista nossa da comunidade, não só essa estrutura aqui, como uma escola de educação infantil, mas como demais outras conquistas que tivemos também aqui na comunidade. O grande avanço que tivemos dentro da nossa comunidade. Então, hoje temos nossas crianças aí, que estão estudando, os profissionais indígenas, que também foi dado prioridade para os profissionais indígenas estarem trabalhando com as nossas crianças. Então, hoje a gente tem as nossas crianças pequenas, que falam a língua cangane e também falam o português, vamos dizer. Mas a gente teve um grande avanço, uma grande conquista, a gente parabeniza a nossa comunidade por ter avançado nesses últimos anos. O município também foi contemplado através do programa Mais Leite, que tinha por objetivo melhorar a qualidade do leite, o crescimento na infraestrutura e o aumento da satisfação dos produtores no campo. Como resultado, houve um aumento de 46% da produção e o fortalecimento da qualidade de vida do trabalhador do campo e qualificação da sucessão familiar. Também tivemos recebendo um prêmio através da FAMURS, que é o melhor prêmio. O município que mais investiu no estado da Sileiteira foi o nosso município. Foi feito através da FAMURS, todo o projeto e coisas que nós desenvolvemos. Então, o município que mais investiu na Sileiteira do estado foi o nosso município. Ganhamos um prêmio lá na FAMURS, em Porto Alegre. A Igreja de Benjamim Constante do Sul destaca com o seu estilo pitoresco, muita paz e espiritualidade de quem frequenta as missas do Padre Mauro. Nós aqui em Benjamim Constante do Sul, então, temos a alegria sempre de termos as missas no domingo, às 9 horas da manhã. Todos os domingos da manhã temos essas missas, então, aqui na Igreja Matriz. Temos também a paróquia de Benjamim Constante do Sul, atinge também faxinazinho. Todos os sábados também o atendimento em faxinazinho, às 7 horas da noite. Uma boa participação das pessoas que estão sempre envolvidas. Muitas pessoas também colaborando sempre com a ajuda na comunidade, então, conosco sempre envolvidas também para colaborar e ajudar no desenvolvimento dos mais diversos trabalhos. Um pessoal bem cristão, muito interessante a participação, de ajuda mútua, a confraternização entre elas, que justamente vai trazendo esta espiritualidade, né? Espiritualidade do povo muito acolhedor, um povo muito tranquilo para se trabalhar e conviver. Benjamim Constante do Sul, um município que se pode ver através das obras, que houve investimento, juntamente com o desenvolvimento da cidade, que está em constantes mudanças na infraestrutura para um povo sorridente e trabalhador. Eu acho que nós mudamos a cara do nosso município, dá para dizer, pegamos nesses últimos 9, 10 anos, o que era o nosso município e o que é hoje, completamente mudou, em todos os sentidos. Então, isso aqui é gratificante a gente conseguir fazer esse trabalho. E temos já projetos, que já estão em análise até na Caixa, demais recursos para melhoria ainda mais da nossa população. Temos uma comunidade aqui, próxima da Vila Palmeira, que nós já temos o projeto pronto, está em análise, para pavimentar também ela, com passeio, com calçada, todo o perímetro urbano aqui da Vila Palmeira. Então, esse é um projeto, temos outros projetos para ainda melhorar mais ainda a qualidade de vida da nossa população.